Você é daquele que tem medo de comer ovo porque dizem que faz mal? Dizem que você vai pegar a salmonela? Então fica ligadinho aqui que eu vou te dar 9 dicas pra você comer ovo em segurança. Meu nome é Karina Palatini e que eu tô aqui pra te ajudar a ter uma vida mais feliz e mais saudável. Nesse vídeo eu vou te explicar por que o ovo não faz mal e as 9 dicas pra você comer ele em segurança. E no final eu vou mostrar uma dica sensacional que você vai ficar tranquilo pra comer o ovo sossegado. Então vamos lá. Já foi por água abaixo aquela história de que o ovo faz mal pra saúde. Pelo contrário, o ovo aumenta a produção de colágeno, o ovo evita um monte de doenças. O ovo é legal, o ovo é saudável, mas você tem que tomar cuidado, não exagerar na quantidade. Um, dois ovos por dia é o suficiente e prestar atenção nessas 9 dicas que vão deixar você tranquilo pra comer ovo. Tem muita gente falando, ai o ovo se não fizer direito, dá salmonela, salmonelosa. Pera lá, eu vou explicar pra vocês. O ovo, na verdade, ele tem uma película, ele tem uma peliculazinha branca em cima, transparente na verdade, que protege o ovo. Ele protege o ovo na hora que ele sai da galinha, da cloaca, da galinha, sabe? Então tem uma peliculazinha no ovo, a gente não consegue ver, mas ele tem uma película que protege esse ovinho. E o ovo, na verdade, é poroso, então passa a coisa de dentro pra fora. Então a gente tem que tomar realmente cuidado pra que ele continue protegido com essa película. Essa película sensacional. Então vamos lá pras dicas que eu vou dar pra você comer ovo em segurança. Você já sabe que é saudável, que não faz mal. Então vamos lá que eu vou te explicar como que você deve comer. Número 1, não lava o ovo. Como assim não lava o ovo? Calma, eu vou te explicar. Porque quando você lava este ovo, ele perde. Então você lava com sabão, essas coisas, e ele perde essa camada de proteção do ovo. E aí tá sujeito a entrar bactérias lá dentro. Então quando você chega no supermercado, ou você pegou na granja, não importa, não lava o ovo. Eu vou te explicar como é que você vai lavar. Então essa é a dica número 1, não chegue e lava o ovo, que não é legal que ele perde essa camada protetora. Número 2, na hora que você comprar, você tem que ver se ele tá íntegro, se ele tá inteiro, se ele não tá trincado, se ele não tá rachado. Porque senão, ó, B.O., não compra. Número 3, veja se ele não tá sujo, se ele não está manchado. Porque se tiver muita sujeira, muita mancha, problema, melhor não levar. A não ser que você vai pegar de lá aí, do galinheiro, lá do meio da galinha. Aí é outra coisa, mas se você compra ele no supermercado, não lugar, então é legal que ele esteja mais limpinho, não esteja muito sujo. Porque senão, pode ser problema, é mais risco de você pegar uma infecção qualquer, tá bom? Número 4, não guarda na porta da galereira. Porque na porta da geladeira, a geladeira bate, placa, 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 placa. Então o ovo pode quebrar, pode trincar e não sei quanto tempo vai ficar lá, pode infectar. Então não é legal guardar na porta da geladeira. Agora eu acho que já nem tem mais aquele lugar de pôr ovo na porta da geladeira, não é verdade? Número 5, guarda ele num recipiente com tampa, dentro da geladeira, não na porta, mas dentro da geladeira. Por quê? Porque como ele é poroso, impede que ele absorva cheiro, fungo, essas coisas que tem, pode ter na geladeira. Então é legal você guardar num recipiente separado com tampa. Então essa é a dica número 5, do que é o número 6. Tem que lavar sim, mas só na hora de usar. Não é na hora que você chega em casa e lava todos os ovos. Não, porque você não sabe quanto tempo você vai demorar pra consumir. Aquilo pode ficar danificado, pode entrar bicho dentro. Então você tem que deixar com essa camada protetora e você só vai lavar na hora, na hora que você for usar. Você pode lavar com água e secar bem, não deixa molhado não e seca bem. Ou passar um paninho com vinagre em volta, que também ajuda a desinfetar e matar todas as bactérias. Se você está preocupado com salmonella, então tem que cuidar pra não pegar uma salmonellose. Porque 1% dos ovos, 1% dos ovos, vem infectado de verdade com salmonella. Então tem que tomar cuidado. Então lavar direitinho, ou com água, ou com vinagre. Secar também direitinho, beleza? Dica número 7, ele pode ficar fora da geladeira até 10 dias. Se você for demorar mais que 10 dias pra consumir, não adianta, deixa dentro da geladeira, porque senão pode dar B.O. Número 8, você tem que fazer um teste antes de comer. Se você demorou pra comer, ou tá em dúvida da integridade do ovo. Você coloca o ovo num copo, num recipiente com água. Se ele boiar, se ele não afundar, quer dizer que ó, já tá danado o ovo, já era. E aí não é legal você comer, beleza? Então essas são as 8 dicas. E agora eu vou te dar um truque sensacional que vai te ajudar a poupar tempo e saber se aquele ovo vai valer a pena você comer. Se aquele ovo não dá B.O. Vamos lá te ensinar como? Como eu falei antes, é importante você ver se o ovo, ele tá, se ele tá inteirinho, se ele tá todo branquinho, se ele não tá quebrado, se ele não está sujo. Tá vendo? Tem que olhar um por um. E como é que... Ó, esse aqui já tá com um pouquinho de sujeiro, ó, tá vendo? Aqui ó, mais um pouquinho, um pontinho, depois na hora de lavar sai. Tá vendo? Em vez de você olhar um por um, como você vai fazer? Aí você vai olhar por cima, tá bom? Aí você vai fechar, vai virar de ponta a cabeça e aí você vai olhar o verso também. Espera aí, deixa eu abrir direito, senão vai cair tudo o que vai ser um desastre esse bicho. Olha só. Quase, gente! Você vai abrir do outro lado, então você vai olhar em cima e embaixo, porque às vezes tá úmido no fundo. Se a caixa tiver úmida, se a caixa tiver escura, se a caixa tiver manchada, se a caixa tiver coisa... Se os ovos embaixo tiverem trincados, ou tiverem mofados, ou tiverem escuros, ou tiverem sujos, não compre. Então é legal você olhar dos dois lados. Agora vou fazer direito sem derrubar. Opa, aí sim. Vamos ver aqui? Opa, aí sim, ó. Então aí você abre, olha dos dois lados, vê que estão todos íntegros, limpinhos e a caixa não tá danificada. E aí você pode comprar com tranquilidade e quando chegar em casa, não lava, conserva dentro da geladeira. Só lava na hora de consumir, seca depois ou limpa com um paninho com vinagre. E ó, pode comer seu ovo tranquilo, não faz mal pra saúde, se consumido com moderação. Não faz mal nenhum, ajuda a produção de colágeno pra pele, ajuda músculo, ó. Então, galera, pode comer seu ovo se você seguir essas diquinhas sensacionais. Não tem perigo, fica tranquilo. Um beijo no coração. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Manda pros amigos, que isso é muito importante. Todo mundo pra família saber comer o ovo direitinho, se proteger pra não pegar uma salmonelose e ficar saudável. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.